Música Uou, linda moleque! Calma, calma! Lindo aqui, passaria ali na bola! Boa, boa Juninho! Boa! Boa, Lula! Boa, Lula! Boa, Lula! Vem lá! Boa, Lula! Não quer queira! Tá mal, Lula! Boa, 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 boa! Arruba aí agora, é danito agora aí, ó! Ah, vamos lá, vamos lá! Boa! Boa! Boa, boa! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Long live, long live… Oh! Luciano! Ele pegou tudo! É isso aí, ó! É isso aí, ó! É isso aí, ó! Aê! Aê! Estava! Pegou! Luciano! Tá dentro, cara! Olha aí! Tá dentro! É isso aí! Aê! Aê! Tá dentro, cara! Estava! 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 Ofocor Democrat! Tá, cara! É isso aí! Estava! Boa, garota! Que dupla, vela! Oh, vá aส Actuando, caca! O mundo não faz! Foi parada! Aê! Vai parada! Vai parada! Vai parada! Isso aí tá� com o lateral! Vamos dar mais um parada! Vai parada! De nada! evadada! Cbs! Não tá bagun! Não tá bagun! Não tá bagun!